Boa gastronomia, shows incríveis e um ambiente aconchegante fazem parte do Limeira Gourmet Festival que acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro aqui no Limeira Shopping. Quais são as atrações principais do evento? Vai ter muita música boa começando amanhã que é a abertura do festival ao público. A gente está trazendo uma atração nacional que é a Vanessa Camargo. Amanhã às 8 horas já começa com ela. No sábado nós temos uma programação começando ao meio-dia e indo até às 8 da noite onde a gente fecha com a banda Beatles Cover. No domingo também temos uma programação bem bacana começando também ao meio-dia e fechando às 8 com a banda U2 Cover. Então nesses três dias nós vamos ter boa música e uma boa comida. Vamos ter comida do pecorino, da Bresser, mania de churrasco, madeiro, a lei de sobremesas, Copenhague e Nanica que está chegando aqui no shopping. O evento vai reunir pratos que são oferecidos aqui na Alameda e que são assinados por chefes incríveis. Além disso vai contar com drinks exclusivos feitos especialmente para o evento que é aberto para todo o público. Eu acho que é um momento muito importante, uma oportunidade quase que única das pessoas conhecerem as operações que nós temos no shopping, até porque todas estão muito envolvidas e estão propondo preços muito especiais, muito convidativos justamente para fomentar o evento, para trazer a oportunidade das pessoas conhecerem as operações. Olha, acho que é uma iniciativa fantástica do shopping para divulgar as operações que estão aqui já trabalhando. todas as operações muito boas, de qualidade, né? E para as pessoas de Limeira virem conhecer o shopping, conhecer como o shopping está diferente, está mudado. Acho que é uma opção de lazer maravilhosa para a cidade de Limeira. E o que você vai estar oferecendo para os visitantes do festival? Olha, nós vamos ter a pizza da Mercê de Abressa, que é fantástica, uma pizza paulistana tradicional. E o shopping Brahma, tirado com excelência, um shopping Pilsen maravilhoso, com 200 metros de serpentina a gelo. É imperdível, acho que vai estar muito legal para vocês virem conhecer aqui. Eu acho que isso que o shopping criou, o que ele trouxe para nós, foi uma iniciativa surpreendente. E vai trazer, assim, além de trazer novos clientes, né? E a Copenhague vai estar oferecendo algumas sobremesas, sorvete, vai ser maravilhoso. O Limeira Gourmet Festival vai ser marcado por muita música boa nos três dias de evento. E ninguém mais, ninguém menos do que Vanessa Camargo fará a abertura do festival. Lazer, qual que é a importância do festival e também de unir música boa com comida boa? Ah, demais, né? O festival é um dos melhores, né? Acho que é você provar, sentir, degustar. E a música traz esse ambiente, né? A música movimenta, a música tem um clima. Então eu preparei até um set, né? É voltado justamente para esse evento. Então acho que as pessoas da região toda estão deslocando para cá. Na hora que eu soltei na minha página que eu viria para cá, também o pessoal comentou muito, está muito legal. E o shopping, né? Que já é referência, o shopping Limeira aqui. O Limeira Gourmet Festival está sendo um sucesso. Então aproveite o final de semana para saborear pratos incríveis e curtir muita música boa aqui no Limeira Gourmet Festival, no Limeira Shopping. Educadora!